Hyperscape é um novo Battle Royale que se destaca pela sua simplicidade, apresentando um gameplay frenético e de rondas rápidas. O jogo tem um conjunto de armas e habilidades variados, podem ser melhorados encontrando versões iguais dos itens em posse. E felizmente, não é um upgrade simples no dano da arma. Se jogaram algum jogo do género antes, este não será difícil de aprender, para além da adaptação à verticalidade do gameplay. O jogo tem o seu toque de parkour, um The Saboteur futurista ou um Mirror's Edge, menos movimentado. Tal como se tem visto nos Battle Royales mais recentes, como é o caso do Warzone, este jogo também introduz um mecanismo de ressuscitação e formas de manter o jogador em jogo depois de ser eliminado. Uma das nossas sensações iniciais é que se jogarem com amigos ou numa equipa em comunicação, a vossa probabilidade de sucesso é muito maior, dada à combinação de habilidades, truques, armas e verticalidade. São demasiadas variáveis para descomplicar. Quanto a pros, temos uma jogabilidade simples, ritmo de jogo rápido e frenético, movimento e controle satisfatório. Quanto a contras, trata-se de um problema transversal a todos os jogos do género, uma vez que o mercado está saturadíssimo de Battle Royales. Em geral, é um jogo competente para aquilo que almeja ser, mas infelizmente está a tentar entrar no mercado, já dominado por outros tantos projetos semelhantes. Para além disso, aquilo que traz de novo pode não ser o suficiente para permanecer nos nossos discos a longo tempo. Um jogo free to play que vos convidamos a experimentar. Se estiverem por lá, juntem-se a nós no nosso Discord na secção de Gaming e vamos saltar uns telhados na Neo Arcádia. Até já e bons jogos! Obrigado por assistir!